Ah, galera, beleza com vocês? Mais uma vez, bem-vindo ao vídeo do canal. Hoje vamos falar sobre as notícias do Tricolor que tá bombando até essa terça-feira, dia 16. Fique ligado, galera, que nós vamos falar sobre André Anderson, sobre o Miranda, Luizão Zagueiro, né, que pode tá deixando o Tricolor. Ixi, tem muita novidade aí, galera. Fique ligado aí. Salve, galera! Eu, mais uma vez, aqui, Leandro Bueno, trazendo notícias do Tricolor pra vocês. Galera, antes de mais nada, deixa eu pedir aquele like pra vocês, já deixa o like aí, se inscreve no canal, vocês estão chegando agora, né, daquela boa ação pro canal crescer cada vez mais nesse YouTube. Beleza, galera? Muito obrigado mesmo pela força. Galera, então vamos lá. Vamos começar falando, então, sobre... Má notícia? Vamos começar? Beleza, Luizão. Galera, o nosso zagueiro, Luizão, ele tá recebendo algumas sondagens do futebol europeu, tá? É... Futebol lá da Inglaterra, Portugal, né? E os caras estão já querendo fazer proposta pra ele e pra já. Os caras querem levar ele embora logo. O contrato dele vai até janeiro de 2023, né? Então, logo aí, fazendo seis meses aí pra concluir esse contrato, ele já pode assinar um pré-contrato com alguma equipe e em janeirão, embora de graça. Porém, né, por um lado, os caras estão querendo pra já, né? Estão querendo ele já pra essa temporada, né, que começa lá fora. E o problema é que a multa contratual é muito baixa e tudo mais, então, São Paulo... Vamos ver o que acontece. Porque o Luizão, ele não quer renovar, hein? Tá? A situação de renovação tá travada e tal. Ele quer ir, né? Com... Sabendo que tem essas sondagens e tudo mais, o cara quer ir embora. E aí, o São Paulo não ganha muita coisa, né? De duas coisas, né, que eu gostaria de comentar, né, galera? Vamos começar a debater esses assuntos aí. Primeiro, porque é o seguinte, é direito do cara. É mesmo com você. Você trabalha numa empresa. De repente, uma oportunidade, você ir pro exterior, cara novo, né? Tem a vida profissional dele pela frente aí, ganhando mais. O cara vai querer ir. Então, fica complicado. Agora, pro outro lado, também tem que dizer o seguinte, né? A diretoria também, vou falar uma coisa pra vocês, hein? Não é a primeira vez que isso acontece, né? De perder jogador aí muito barato e tal. O diretor, ele tem que ficar atento. Você tá vendo que tá subindo profissional, tá sendo útil. Na equipe profissional, já tem que chegar e sentar com a rapaziada pra renovar o contrato. Fala, ó, vamos renovar. Antes que o nome dele comece a surgir na mídia, né? Porque daí começa a aparecer, ó, o zagueiro é bom, o zagueiro é bom, o meio campo é bom, o jogador é bom. Os caras vão ficar de olho, aí o jogador cresce os olhos também. Ali vai querer ir embora, né? São poucos, são muito poucos aqueles que falam assim, ó, vou renovar, né? Pra que o São Paulo não fique sem ganhar alguma coisa, né? Quem queria fazer isso era o Igor Gomes, né, mano? Mas justo ele, justo ele. Mas parece que também a situação dele tá ficando um pouco complicada, que a torcida tá pegando no pé por motivos óbvios, né? O cara não vem jogando nada. Então é um outro jogador aí que a diretoria tá trabalhando também pra ver, que é um dos caras que o contrato tá vencendo também, pra que o São Paulo não fique sem dinheiro, né? Porque eu já falei lá atrás, né? Quando o Porto e tudo mais queria levar o cara, eu já falava, venda, venda que não vai conseguir muita grana com esse cara, porque esse cara é ruim. Tem torcedor ali nas redes sociais que comenta, ah, meu, tem que dar um voto de confiança no cara. Meu, eu vi esses comentários, eu falei, é absurdo. O Igor comentou, acho que eu, quase quatro anos aí no time profissional de São Paulo e até agora mostrou a que veio, né? Não é craque. Se fosse craque, mano, se fosse craque seria igual o Antony, o David Neres, né? Esses caras aí, o Lucas, que foi embora e arrebentou, né? Esse cara não arrebentou nem aqui no São Paulo. Então, não adianta. Já mostrou que não vai fazer mais do que isso, né? Então, beleza. A diretoria tem que ficar atenta a isso aí. Vamos comentar um pouquinho sobre o Ferraresi também, galera. O Ferraresi chegou, assinou, tá tudo certo, né? Pra jogar pelo São Paulo, não pode jogar pela Copa do Brasil. Assim como o Bustos, tá? Eles não jogam na Copa do Brasil. Podem jogar o Brasileiro e podem jogar a Sul-Americana. Ele deu uma entrevista, sua chegada, falou como ele gosta de jogar. Ele falou que ele pode na linha da zaga ali, qualquer posição, mas ele prefere jogar pelas beiradas ali, né? Pelas pontas da zaga, lógico. Porque ele gosta de sair jogando. Ele disse que ele tem uma boa saída de passe. Então, ele prefere jogar por ali. Talvez, o do Léo, né? Que tem alguns da torcida ainda que criticam o Léo, né? Jogaria hoje, né? Diego Costa, Miranda e, no caso, o Ferraresi. Vai saber. Vamos ver como é que o Roger Cini vai trabalhar isso aí. Ele diz, né? Que tem sonho de infância, de defender o São Paulo e tudo mais. A torcida vai à loucura quando o jogador diz isso, né? Não vou dizer que são todos, mas muitos. Muitos falam assim, ó, meu, como é da hora quando o cara vem pro time e já se identifica com o São Paulo, fala bem do tricolor, né? Ó, mas vamos com calma, hein? Eu também gostaria de jogar no São Paulo e nem por isso eu tô lá. Vou falar assim, o que é importante não é nem se ele queria jogar no São Paulo ou não, se ele é São Paulino. O que é importante é honrar a camisa do São Paulo, né? O importante é vestir o mando e jogar com vontade, com raça, né? Se o cara fizer isso, pronto, ele já vai conquistar a torcida, né? Vai conquistar o lugar dele no time, né? Porque vir igual o Daniel Alves veio falando que era um sonho também jogar no São Paulo e fazer o que ele fez, aí não dá certo, né? Então, Ferraresi, seja muito bem-vindo, honre esse manto e jogue bola. É o que a gente quer, mostre raça e vontade de ganhar. E o resto, né, vem como consequência aí do futebol, beleza? Vamos seguindo, vamos seguindo as notícias, galera. Por falar em zaga, vamos comentar um pouco sobre o Miranda, né? Contrato aí até o final do ano, até agora não foi renovado. Mas é o seguinte, o Belmondi, numa entrevista aí num canal, ele chegou e comentou que tudo depende do Miranda, que se o Miranda quiser ficar, ele vai ficar. Já se mostrou útil pro Rogério Senna, é um bom jogador de elenco, experiência e tudo mais. É um sempre horror, a camisa do São Paulo, né? E não teria porque não ficar. Mas é claro que existe outro lado. O que o Miranda quer, né? Qual o tempo de contrato que ele vai querer? Qual o valor financeiro que ele vai querer, né? Então tem tudo isso. O Miranda deu a declaração falando que ele não tá com pressa, tá? E a diretoria também tá respeitando isso aí. Também tá... A gente sabe, né? O Miranda tá com 37 anos, sabe se ele continua em alto nível ou não. Porque é complicado também, né? Vai que renova com o jogador, né? Por mais uma temporada e ele não rende tanto, né? Porque daí já vai fazer 38 anos e é complicado, hein? Até porque a gente pegando elencos com um ataque maior, a gente viu que o Miranda tem hora que dá umas... umas bananadas ali, né? Quando pega um ataque mais forte, né? Mas assim, a grosso modo, no geral, eu acho que ele tem ido bem, né? Com essa zaga, a gente tá com o Léo, Diego e ele, né? E pro ano que vem a gente tem retorno de Arboleda, né? Quem sabe que a próxima Janela Transcendente de São Paulo também reforça o elenco, dá uma reformulada ali, vai saber como é que vai ficar, né? Mas, então tem que aguardar aí o final do ano pra ver. Galera, comenta aí, vocês renovariam com ele ou não? Se renovar, renovaria. Mas como vocês fariam? Contrato por um ano, por dois, né? Aumentaria o salário, aumentaria... Ou reduzir... Eu cheguei a ver comentário e falei assim, ó... Se o Miranda aceitar contrato por um ano e reduzir no salário, beleza, se não, tchau. É, vocês pensam assim também ou não? Eu acho que deveria renovar, tá? Por um ano. Eu acho que até manter o salário, né? No mesmo, não sei, não pesquisei ainda quanto ele ganha. Mas eu acho que deveria manter mais ou menos a mesma coisa e renovar por mais um ano, tá? Eu acho que seria legal pras duas partes. E vocês, comenta aí, galera. Comenta aí, antes da gente falar da próxima notícia. Falando em renovação, Igor Vinícius renovou o contrato até 2025, galera. O São Paulo renovou o contrato com ele, acertou algumas coisas entre luvas, aumento de salário, certo? Foi renovado o contrato com ele. Eu gostei, tá? Não gostei de ser até 2025, pra falar real. Eu ainda tenho um pé atrás com ele, porque, assim, se você pegar todos os jogos que ele fez pelo São Paulo, a maioria foram ruins, né? Ele vem melhorando de uns jogos pra cá. Dá pra se dizer que nos últimos seis, sete, oito jogos aí, dez jogos, ele tá indo bem, né? Nos últimos quatro, cinco jogos, deu assistência ou marcou gol, né? Tá assim, tá show de bola, né? O problema é que, assim, será que vai manter, né? Fica aquela dúvida. Se é um jogador, assim, que vem bem, né? Direto, tipo, por exemplo, o Calhére, né? A gente sabe que vai bem sempre, né? A gente poderia falar, não, renova, tem que renovar mesmo e boa. Só que o Igor Vinícius não vinha assim, né? Se ele continuar nessa pegada que ele tá levando dos últimos jogos pra cá, aí firmeza, né? Nós vamos ficar muito contentes que fazia tempo que a gente não tinha um lateral direito assim, né? Então, eu, a princípio, gostei da renovação, apesar do contrato até 2025. Vocês gostaram, não gostaram? Tinha que renovar, né, galera? Até porque o Rafinha só fica até o final do ano também e esse não deve permanecer, né? Já na lateral esquerda, o Reinaldo diz, já deu declaração, que tá tudo encaminhado pra um acerto também, tá? Não falam em detalhes, né? Se é pra um ano, dois anos, né? Salário, não. Mas na declaração que ele fez, que já está bem encaminhado a uma renovação, então, provavelmente, ele fica também pra próxima temporada. Por que eu tô dizendo isso agora? Porque o contrato dele vai vencer em breve, né? E se o São Paulo não renovar alguma coisa, ele já pode assinar um pré-contrato e ir de graça pra outra equipe. A mesma situação, você viu o último jogo, né? A gente viu contra o Bragantino. Não dá pra ser o Wellington titular do São Paulo. Se não for pra contar com o Reinaldo, então tem que contratar outro, né? Então, como o São Paulo tá naquela pindaíba, não pode ficar gastando dinheiro, conta com o Reinaldo, que já tá ali, né? Tem bastante assistências. É nosso artilheiro dos pênaltis ali, né? Bom batedor, é o batedor oficial. Então, acho que também seria um acervo da diretoria renovar com ele. Concorda, não concorda, galera? Deixa nos comentários aí, que até é assunto, né? Pra que quinta-feira a gente vai fazer a live, né? Do jogo contra a América. Espero também que seja uma live com a classificação tricolor. Aí eu puxo esses assuntos pra gente debater na live de pós-jogo também. Beleza, galera? Cara, essas são as notícias, então, que eu tô comentando. E vou falar, antes de encerrar, vou comentar um pouquinho sobre o André Anderson, galera. O que que acontece com o André Anderson? Cara, o André Anderson veio aí a pedido técnico Rogério Senne. O Rogério Senne elogiou muito ele. Ninguém lembrava do futebol dele. Ninguém conhece o futebol dele, né? Até ele chegar no São Paulo. Ninguém conhecia, né? Mas, enfim, ele foi contratado a pedido do Rogério. O São Paulo não gastou nada com ele. Aquela coisa toda lá. O problema é aquela coisa, né? O técnico, ele tem suas manias, né? O Rogério Senne, ele tem uma questão tática. A forma que o jogador deve atuar. Acho que até por isso que o Igor Gomes, né? Ele já deu declaração. Até por isso que o Igor Gomes é sempre quase... Todo jogo é titular do São Paulo. O Rogério Senne passa uma função tática pra ele. Ele vai e faz aquilo, né? Não sei que função tática é essa de tocar pro lado e pra trás. Mas, enfim. Então, o Rogério Senne falou que ele não se adaptou a alguns esquemas, algumas orientações táticas, né? Do Rogério. Agora, eu não sei se por isso que ele tá queimando o jogador ou se realmente o jogador está com problema físico. Porque já faz 37 dias, mais ou menos. Quase 40 dias que ele não é relacionado. O jogador que é menos aproveitado, né? De todos os jogadores que o São Paulo contratou aí pra essa temporada, ele é o que menos jogou. Jogou até menos que o Colorado, hein? Então, será que tá com problema físico mesmo? Porque é bastante tempo, hein? É bastante tempo. Será que acontece, galera? Eu, sinceramente, não encontro informações nenhuma sobre ele. Recentemente, ele tem feito trabalho com fisioterapeuta no gramado, correndo um pouco, aquela coisa toda lá. Eu acho muito estranho, sabe? Porque ele não... É estranho porque, assim, ele não jogou tanto, né? É estranho. A gente fala assim, né? Ah, o jogador quando joga muito, não é poupado, daí tem problema muscular, né? Ou ele nunca jogou, daí foi jogar um pouquinho, mas ficou... Sabe? É meio estranho a situação do André Anderson. E até mais estranho, assim, né? Porque São Paulo paga o salário dele, contratou, contratou pra não jogar, né, cara? Então, isso que acaba irritando um pouco o torcedor, porque a gente já não tem dinheiro, aí é aquela coisa. Meu, se juntar salário de um, de outro e de outro, dava pra gente, por exemplo, Colorado, esse André Anderson, Marcos Guilherme, né? Que é ruim pra caramba também, e provavelmente não vai ser muito utilizado, pega o salário desses caras e contrata um jogador só bom, né? Que iria fazer a diferença e ajudar muito mais que eles, não é? Vocês pensam assim também? Deixa nos comentários, galera. Galera, é isso aí. As notícias do Tricolor, então, dessa terça são essa. Aguardo ver os comentários de vocês aí na quinta-feira, né? Tomara, tomara a classificação do Tricolor, né? A gente faz aquela live da hora, como sempre, com a participação de vocês pelo chat. Beleza, galera? Então, eu vou ficando por aqui. Uma ótima terça, uma ótima semana pra vocês. Um abraço, valeu. Até mais.